A questão do uso das redes sociais, algo que virou uma ferramenta normal, principalmente da área de marketing. Marketing digital, acho que está atropelando as mídias tradicionais e o marketing pessoal da área, evidentemente, tem que se adaptar, as escolas têm que se adaptar. Só que acho relevante a gente entender que boa parte do que está acontecendo, dessa mudança legal, decorre exatamente por conta das redes sociais, do mau uso das redes sociais que ao longo dos anos foi se fazendo. Então, assim, redes sociais em geral, por favor, daqui para frente, o máximo cuidado possível. Pensem que a mera divulgação de um evento interno da escola. Se a gente faz isso numa área, no site da escola, numa área restrita a quem tem senha e login da escola e não a área que qualquer um possa acessar, a gente até consegue defender que isso era a mera divulgação de um evento interno. Mas, ainda assim, daqui para frente, a gente vai precisar de autorização prévia, expressa e específica do pai. Aquelas autorizações que a gente tinha, a cláusula lá no contrato de prestação de serviço, onde ele dizia que cedia o direito de uso da imagem do filho pela escola, desde que respeitasse os princípios morais em qualquer mídia, para qualquer fim, isso não vale mais. A lei diz que esta autorização genérica é nula. Quando a gente fala sobre o ponto de vista jurídico que algo é nulo, é como se ele não existisse para o mundo jurídico. É nada. Então, a gente não tem mais autorização nenhuma. Ah, mas neste ano não deu tempo, meu contrato ainda está prevendo isso. Eu diria que, talvez até julho, essa cláusula ainda possa ser utilizada e validada. Então, as escolas e as empresas em geral, né, têm o primeiro semestre de 2020 para se adequarem às novas determinações legais. A nova determinação legal, eu não posso fazer uso da imagem da criança, salvo autorização expressa. E nesta autorização tem que constar aonde eu vou usar a imagem e qual é a finalidade do uso da imagem. Se eu disser, por exemplo, que a finalidade é mera divulgação do evento para a comunidade interna, eu preciso dizer isto. Se eu usar esta mesma imagem numa área do meu site, que é aberta ao público externo da escola, que qualquer um que entre no site da escola possa ver a imagem da criança, a escola vai ter problema. Isso é vazamento indivíduo ou uso indivíduo de dado. A gente já vai falar daqui a pouquinho das questões das penalidades, das multas, mas, por favor, não faça mais uso sem autorização prévia e específica. Específica é dizer onde eu vou usar e, principalmente, para que finalidade. Eu não posso querer dizer que a finalidade é uma e dar outra destinação, porque isso é uso indivíduo de dado ou vazamento de dado. Então, daqui para frente, todo cuidado não é exagero, é necessário. A gente já vai falar daqui a pouco.